Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão plenária de hoje. Eu sei que é uma manhã particularmente difícil depois da noite de ontem, bastante agradável, penso eu, que a gente permitiu um convite real entre pessoas que provavelmente nem sequer se conheciam. De qualquer forma, calendário é calendário e hoje vamos ver, nesta sessão da manhã, dois convidados, eu diria que não precisava sequer dizer nada sobre eles, porque toda a gente os conhece. Por umas razões ou por outras, são suavemente nossos conhecidos. De qualquer forma, e para alguém mais distraído, eu diria que, duas ou três coisas só, sobre a Isabel Garcia Monge, e sobre o nosso queridíssimo colega, que nos propôs, amigo e companheiro, de longa tarde, de muitas coisas que foram vivendo em Portugal, nesta área do património, e deve estar a organizar muito tempo. De qualquer forma, começando pela Isabel Garcia Monge, defendeu uma tese de culturamento em Tecnologia na Universidade de Madrid, e, hoje, ela trabalha numa área que me é particularmente agradável, uma vez que sou dos feitos dinossauros, continuo a defender que a qualidade dos catálogos é mais de meio caminhentado para que possamos trabalhar e partilhar, ou muito, e partilhar entre nós a informação. Portanto, não é por acaso que durante anos não dediquei ao ensino de catalogação, precisamente porque acho mesmo que a catalogação é a base do nosso trabalho para depois se poder fazer outras coisas, e é, como calcula, com especial gosto, que estou aqui hoje, uma vez que a Isabel Garcia Monge é a chefe da área do Catálogo Coletivo de Património Pelográfico da Direção-Geral de Coordação de Bibliotecas. Portanto, é uma direção-geral que, em Espanha, congrega as belas artes, os bens culturais, os arquivos e as bibliotecas, fazendo parte do Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Para além disso, ainda é membro do Conselho de Coordação de Bibliotecas, também dependente do Ministério da Cultura, que pretende, no fundo, promover a cooperação entre bibliotecas de arquiteturação pública. Ainda está ligada ao Plano Nacional de Digitalização, portanto, o trabalho não lhe falta, responsabilidades não lhe faltam, e, na verdade, apesar da sua jovem idade, tem desenvolvido um trabalho supejamente conhecido por quem se interessa por estas áreas. Hoje, vamos apresentar-nos o projeto desse catálogo Coletivo de Património Bibliográfico Espanhol, e contar-nos, no fundo, os constrangimentos, o que já nos é alcançado, as boas práticas que têm sido. Muito obrigada, Simeone. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada por convidar-me a participar e por suas amabilíssimas palavras. E muito obrigada a todos os que estão aqui até a hora tempranera. Desculpem-me, vou falar em espanhol e tentar falar despacio. Se falo deprisa, por favor, avísed-me. O tema me apasiona e, às vezes, me acelero. Bom, não vou dizer-les nada que não sepan quando falamos de que os países que têm um rico patrimônio têm, ao mesmo tempo, uma bendição e um monte de problemas, porque temos muito que proteger, muito que descobrir e que difundir e sempre recursos muito limitados para fazê-lo. E isto é, inclusive, mais problemático no patrimônio documental e patrimônio bibliográfico. Já falávamos ayer, quando a gente, quando o público pensa em patrimônio cultural, pensa em museos, pensa em monumentos, mas raras vezes se acuerda dos arquivos e das bibliotecas. Isto se manifestou também nas leis. E ayer me gostou ver, efectivamente, uma lei, das primeiras leis de proteção do patrimônio cultural, como, às vezes, se olvida completamente dos livros, dos documentos e dos manuscritos. Na Espanha passa igual. Nas leis do XVIII já se começa a avisar de que devem protegerse os manuscritos e as obras dos autores, mas nas leis de proteção do patrimônio, arquivos, coleções documentais e livros, às vezes aparecem e às vezes não. Vão sucedendo as leis, em umas estamos e em outras não existe patrimônio documental e bibliográfico. Agora mesmo, em Espanha nos regimos por uma lei que se redacta em 1985. Esta lei se foi revisando e reformando, é basicamente a mesma lei, mas se foi ampliando. Por exemplo, em 2015 se incorpora o patrimônio material, ou seja, esta lei está vigente e se está revisando. E o catálogo colectivo do patrimônio bibliográfico se diz por esta lei. Esta lei nos permite definir que se entende por patrimônio bibliográfico. Neste artículo se citam dois aspectos. O primeiro, bibliotecas e coleções bibliográficas de titularidade pública. Por definição, patrimônio bibliográfico. E, a continuación, o que é o objeto principal do catálogo colectivo. Obras literárias, históricas, científicas ou artísticas de carácter punitário ou seriado, publicações periódicas, manuscritos ou impresos, de que não consta a existência de ao menos três exemplares nas bibliotecas ou serviços públicos. O conceito de três exemplares, na verdade, se refere a o que vem de banco. Porque três exemplares é o mínimo que obriga o depósito legal. Em 1958, os bibliotecários obrigam a lei de depósito legal. Entra em vigor e, a partir de 1959, já se sabe que os livros impresos vão ter esse número de exemplares. Então, para o catálogo colectivo, o limite temporal é o 58. Entra em livros impresos até o 58. Mas a lei, ademais, incorpora materiales especiales. Aqui se mencionan películas cinematográficas, que o catálogo colectivo não inclui, porque isto o gestiona a Filmoteca Española, mas inclui discos, fotografias, materiales audiovisuais, ou outros similares, qualquer que seja seu aporte material, também sujeitos com o limite de depósito legal. Em estes materiales, muitas vezes, incluso o livro impreso, nos solapamos. Porque estes materiales também estão nos museus, também estão nos arquivos e também nos tratam. Assim que estamos em uma zona em que, às vezes, nos estamos solapándonos com outros, mas o catálogo colectivo nos inclui. Para a creação, para o desenvolvimento do catálogo colectivo, as competências são comuns entre o Estado e as comunidades, as comunidades autónomas, as regiones, e este projeto se desenvolve em cooperação. Então, já nesta Lei do 85, se menciona, com o nome que temos, catálogo colectivo do patrimônio bibliográfico, e este catálogo colectivo se vai desenvolvendo em cooperação com todas as comunidades autónomas e as cidades autónomas. Como se distribuiu o trabalho? Bem, no Ministério nos encarregamos da coordenção e mantenimento do sistema informático do catálogo. Vamos redactando, por suposto, sempre de acordo e em contato, não só com as comunidades, mas com especialistas, as pautas, as guias para a catalogação dos distintos materiales, por suposto, sempre dentro dos estándares, mas, as nossas pautas específicas dentro dos estándares internacionais para catalogá-los. Também, assumimos, directamente, a catalogação de coleções de titularidade estatal, é a dizer, bibliotecas, quando não têm equipos de catalogadores, nós fazemos uns contratos e podemos enviar a essas bibliotecas que pertenecen ou que estão vinculadas ao Estado, equipos de catalogadores. Também, no Central, no Ministério, integramos os lotes de informação, fazemos o seguimento da qualidade e da produção dos diferentes equipos e é onde realizamos a contínua depuração dos registros. Em cada comunidade, em cada região, há um responsável de catálogo colectivo. Então, esse responsável vai coordenar o projeto em cada comunidade, vai encarcar-se de que se vayan catalogando as coleções de sua competência, porque são a maioria, tanto as públicas da sua administração, como as privadas da ensenada, as religiosas, e, a sua vez, coordina e faz o seguimento da qualidade e da produção dos equipos da sua comunidade. E esta é a nossa fachada, a nossa portada, porque o que somos, basicamente, é o catálogo. Este é o catálogo que está ao público. Por um motivo que agora vos explicaré, este catálogo não é o catálogo direto, é uma filtração, é um duplicado do catálogo. Agora mesmo temos um pouco desfasado este catálogo, porque estamos fazendo uns ajustes, mas por algumas questões de segurança, o catálogo não se volta direto, se vai duplicando e se coloca ao público uma versão filtrada. Esta é, como sempre, uma busca sencilla. Intentamos dar prioridade à busca, obviamente não é uma busca Google, mas a ideia é que o primeiro que se encontra é a busca do catálogo e a casinha de búsqueda. Depois, as búsquedas avançadas permitem realmente apotar e recuperar muita informação. O objetivo original e prioritario do catálogo é identificar e describir o patrimônio holográfico para protegerlo da destruição e do espolio. É a dizer, nosso objetivo principal não é tanto criar uma ferramenta para investigadores como localizar, identificar e describir estes livros para protegerlos da destruição e do roubo. Depois, essa informação, efectivamente, funciona muito bem e dá muito serviço aos investigadores e outra série de projetos que agora comentaremos, mas nosso objetivo prioritario é proteger o patrimônio. Não só nós. Arxivos tem o Censo Guia, que protege o patrimônio documental. Há inventários de bens em pobres, de bens em pobres. Aqui, nosso objetivo é, vinculados à lei de patrimônio, encontrar, identificar e proteger de sua destruição o patrimônio bibliográfico. O resto é um extra, mas nosso objetivo principal. O patrimônio bibliográfico tem uma série de características. Por exemplo, a sua reproductividade mecânica. A diferença da maior parte dos documentos, da maior parte dos objetos do museo, o livro, em sua maioria, é um produto industrial. Por isso, nós, desde o início, manejamos claramente a divisão entre edição, descrição bibliográfica, e a descrição do exemplo, do objeto, com suas anotações, com suas peculiaridades. Também o livro tem outra característica, que é um produto muito viajero. O livro, desde o início, se produz, se manda aos mercados e se distribui. Também o arte viaja, também os documentos viajam, mas é que no livro é quase sua principal característica. Temos a vantagem de que os bibliotecários contamos, desde muito pronto, com uns sistemas de descrição muito estandarizados e completamente internacionales, que isso joga a nosso favor. Vou falar dos precedentes de catálogo. Não por a obsessão de fazer um pouco de história, mas porque qualquer pessoa que maneja um sistema de informação com muita tradição sabe que a história da informação é muito importante e condiciona um pouco a sua trabalho. Antes do catálogo colectivo, já existia dois projetos, que são dos quais saem de catálogo, de quais saem de informação de catálogo. Um é o catálogo general de incunáveis, e outro é o catálogo general do siglo XVI. É um catálogo que se realizava com medios não informáticos, a partir de documentação, a partir de fichas, e essa informação se voltou e foi do primeiro que entrou no catálogo. Isso significa que pode haver uma biblioteca de que só acertamos três registros. Por quê? Porque, na verdade, havia no catálogo de incunáveis. Tinha três incunáveis e entrou. Por isso, há bibliotecas muito importantes, de que temos muito poucos registros, porque entraram com esses dois projetos e depois também não podíamos voltar a continuar. O que acontece? Que nós temos essas maravilhosas fichas, que conservamos com muito carinho. Esas fichas se distribuíam, se anotavam sobre onde havia exemplares. É uma informação ultra esquemática, simplesmente, se diz, Biblioteca Universitaria de Salvaça ou Biblioteca Nacional. Essa informação passou a catálogo e o nosso trabalho foi, na medida que vamos pudendo, ir revisando e transformando em uma ficha completa, científicamente aceitável, em relação à a original. Queria falar em esta comunicação de como ha variado a nossa própria difusão, a nossa própria percepção da informação. Porque, quando começamos a catálogo, as descrições são muito codificadas, muito misteriosas. Por exemplo, pensamos na descrição dos incunáveis. São totalmente codificadas. Ninguém que a leia, salvo que seja um incunaburista, tem que reconhecerla. De fato, é um problema para os catalogadores. Inclusive, os catalogadores de Aura não sabem redactar estas fichas, porque são fichas que dependem de uma tradição absolutamente própria, cerrada. E essas descrições, originariamente, inclusive, as descrições do livro antigo, se orientavam ao público muito especializado. Há o único público que poderia identificá-las que eram especialistas no livro antigo. Mas, claro, isso vai mudando, porque, agora, já não são ferramentas de difusão que só conhece o especialista no livro do 17. Agora está na internet. Se recupera e a percepção dessa informação mudou. Quando se começa o catálogo, se começa pensando em livro antigo, como livro impreso, que era um pouco de lado todos os materiales especiales, começando por manuscritos, e, ademais, o origem se catalogou por séculos. Isso mudou completamente. Ou seja, se cataloga, vamos catalogar o 17, vamos catalogar o 19. Isso não se fez assim. Ou seja, se fez assim, e agora já não o fazemos. Agora, se conseguimos colocar um equipe na biblioteca, o que queremos é que o catálogue todo, não que se colocasse fichas e diga este, este e este livro. Não. Agora se trata de que hagan um barrido. Por isso, e porque, por exemplo, se deixou um pouco atrás não só materiais especiales, sino siglo XX. Por isso, há menos siglo XX do que se espera, porque se começava a catalogar centrándolo muito em uma visão de livro antigo, de livro impreso, antigo, que cambia completamente, incluso por motivos logísticos, por motivos de que conviene que, se consigues colocar um equipe de catalogadores em um monasterio em mitad de nenhuma parte, tem que catalogar todo, não com essa catalogada do 17. então, isso condiciona um pouco as fotos, mas vai mudando. Aqui, podem ver como aumentando o volume. Obviamente, abaixo estão os bibliográficos, ou seja, as edições, e aqui estão os exemplares. A proporção de exemplares cresce muito com respeito ao número de edições, mas, ainda assim, vendo, por exemplo, os projetos de catalogação deste ano, é surpreendente que siguen entrando muitos bibliográficos novos, muitas edições que não conhecíamos, por vários motivos, porque se está trabalhando muito sobre materiais especiales, porque estamos entrando em bibliotecas diferentes, com temáticas diferentes que não tínhamos contempladas até agora, e porque se está entrando muito no siglo XX, que era um siglo que se havia trabalhado muito pouco, se havia quedado em terra de ninguém. Libro Antiguo, considerado este 19, as bibliotecas automatizavam o seu fundo contemporâneo, e, segundo o siglo XX, que é apasionante, que, com guerras e tudo, se despediu muito, não se havia abordado até agora. Bom, nada mais venia, e fiz uma busca, temos uns 1.220.000 registros, de edições, e uns 3.300.000 ejemplares asociados a elas. Como eu lhe disse, há um certo sesgo, porque também depende do tipo de coleções, depende do tipo de centros a que se tenha ido. e fiz uma busca, um inciso, não é suficiente no que temos de livros produzidos em Portugal, identificados como produzidos em Portugal. Como sempre, o que mais se trabalha do livro impreso, temos 12.459 descrições bibliográficas. Prácticamente não se vê com incunáveis, porque temos cinco descrições bibliográficas de incunáveis de Portugal. O resto corresponde um pouco ao que eu lhe disse, se trabalha muito o livro antigo. O siglo XX que é um pouco atrás, mas o siglo XX é o que se está trabalhando agora mais. Temos 194 descrições de materiales especiales, umas quantas partículas, algo de manuscrito, e bastantes... Sinto que são publicações periódicas. Nos vale o porcentagem considerando que publicações periódicas, revistas, periódicas, são um dos materiales que quedam um pouco atrasados. Em relação aos centros, a lei afeta a todo tipo de centros com patrimônio bibliográfico. Todos. Todos têm a obrigação de conservá-lo, e todos têm a obrigação de permitir que se haga esse catálogo. Por agora, por suposto, temos chegado a uma pequena parte. E de eles, o 55% são bibliotecas e instituições públicas de qualquer administración. Há um 31,1% da igreja, que é uma das grandes preocupações que faz com o patrimônio da igreja. E há um 14% de centros privados, mas que não são da igreja. Podem ser... Por exemplo, estão entrando muitas fundações que interessam por que participar. Algumas poucas coleções privadas, privadas e personales. E então, no gráfico primeiro, é o porcentagem de centros. E depois, se pode apreciar em bibliográficos exemplares que, aunque os centros privados não da igreja, são um 14%, portanto, a aportação que fazem de bibliográficos e edições, é bastante mais pequena a proporção de centros. Agora mesmo, no catálogo público, no local, estão acessíveis umas 820 bibliotecas. Na parte interna, estamos trabalhando com umas 850. Mas, falando de centros privados, nós, para difundir a informação sobre o centro, sobre a instituição, sobre a biblioteca, que tem os fundos, por que é um centro privado, eles pedimos autorização. Al fim e ao cabo, são dados que estão aí a público. Então, há um pequeno conjunto de bibliotecas que não nos autorizam a difundir seus fundos. Normalmente, a maioria são bibliotecas. Imagina, bibliotecas de um convento. Há umas poucas monjas que não querem que a gente vá lá. Há permitido esse catálogo, mas não querem que apareça o nome do convento ao público. Quando temos um fundo de essas características, não sei se se vê, mas ao buscar, quando vão ver os exemplares, colocam o área da comunidade e colocam sem permissão de divulgação. Isso quer dizer que existe um exemplar, mas que na biblioteca não nos permite difundir. Ou a biblioteca ou, inclusive, nós, porque vimos que tínhamos bibliotecas privadas personales. Aunque nos autorizaram a dar informação sobre um centro que está na casa de uma pessoa, não nos enredemos a fazer. Queremos que choca com uma lei de dados personal. Então, o que acontece quando alguém necessita ver um desses livros? Se passa bastante mais do que nos espera, porque são um 4% dos exemplares que temos contemplados. Não é um número desde quem. O que normalmente fazemos é actuar como mediadores. Um investigador, porque normalmente são investigadores quando tem algo tão específico, se colocam em contato com nós, e nós fazemos o contato com a biblioteca. Normalmente, não há problema. Normalmente, sabendo que um investigador se cria um contato personal, se colocam de acordo para ver o livro. Se não há acordo, que não suele ser o caso, há outra opção, que é que o responsável da comunidade autônoma ou o responsável mais cercano de uma biblioteca pública do Estado, que são bibliotecas de competência compartilhada, entre estados e entidades autônomas, vão à biblioteca original que não queria e que seria seu livro, recorrem o livro, o levam ao público do Estado, o investigador vem ao público do Estado, ou se reproduzca ali, o consulta e depois volta à biblioteca sem que há contato entre ambos. Salvo uma ocasião muito rara, nunca havia problema. Normalmente, se chama a biblioteca e não tem problema em assinar o livro ao investigador. Bem, um pouco a descrição, talvez o gráfico não seja muito claro. Originariamente, faz muito poucos anos que eu trabalhava com um DVD, havia um programa de catalogação, a gente se instalava, uma cópia da base de dados, e trabalhavam contra essa informação e faziam expressões. Hoje por hoje, não. Hoje por hoje, os catalogadores trabalham em linha, se conectam à nossa base de dados e se colocam a catalogar. É uma grande vantagem, se vê em direto o que estão fazendo, seus classes de equipos, os responsáveis da comunidade. Nós vemos o que estão fazendo. Claro, há problemas quando o corpo de conhecimento das comunidades. Às vezes se chama um convento, às vezes se chama uma catedral que não se pode conectar e eles dizem, pois sim, pois eu não, pois eu não, pois mirar eles, e teréis portafuegos, que tem grandes ventajas, mas gera problemas. Como se trabalha? O catalogador livro em mão, porque escrevemos livro em mão, que está descrita, que está descrita, que está descrita, que está descrita, que está descrita. Se conecta e identifica se essa descrição bibliográfica é ou não é uma descrição bibliográfica, que temos outros exemplos, as três edições do mesmo. Os consulta com o catalogo, e se já está descrita, añade seus exemplos, as descrições, e se não está descrita, que é a descrição bibliográfica. Têm que catalogar para um catálogo colectivo, e umas determinadas características. A catalogação, pedimos que seja uma catalogação de um nível acadêmico alto, pedimos que seja uma boa catalogação de livro em timo. Não todos estão preparados, não todas as categorias de catalogação têm a mesma qualidade. Também pedimos que se catalogue, pensando em que estás catalogando em um catálogo colectivo, que não é igual que catalogar uma biblioteca, por muito que seja uma biblioteca boa. A pessoa que depois cataloga não vai poder ver o livro, o seguinte catalogador tem que saber, por a descrição que seja, se é o livro, é ou não é o mesmo. Por isso, tem que ter muita informação directa, muita informação tomada do livro, não criada pelo catalogador, mas que tem que estar perfectamente documentada, e a informação da edição e do exemplo tem que estar claramente separada, para que os seguintes catalogadores podam utilizar essas descrições. Não vale dizer, isto não é tomado de uma anotação. Bom, não, mas de uma anotação, de que é exemplar. É a minha, não é a minha. Por outra parte, também nós pensamos ao describir os usos subsiguientes que se vão fazer nessa descrição, porque essas descrições se vão reutilizar uma e outra vez. O que a lei protege é o objeto físico, é o livro. É muito importante fazer uma descrição muito boa das características da sua edição. tem que describirse a procedência, se sabe, por suposto, poderlación, anotações... Eu posto esta foto, que não sei se veis e aprecia, porque este verano, na Biblioteca Pública do Estado de Lleida, apareceu um livro com uma bala dentro. Não sei se veis o balinho. Não sei se o que é 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 o que é. En cuanto a bibliotecas, que têm seu fundo catalogado, e então nos oferecem seus registros. Nós não podemos diretamente voltar a informação, e não usamos medos automáticos para combinarla. Esta informação é um testemunho de um livro visto por um catalogador, assim que não aplicamos lucimentos mecânicos. Quando nos oferecem a informação, nós temos que escribirla manualmente. Temos que estudar se esse livro é o mesmo livro que nós temos, e se esses exemplares são exemplares de algo que já temos descrito, o qual é bastante trabalhoso. Também passa outra coisa, a descrição que pode valer para uma biblioteca, que é perfeitamente adequada, e após o texto da Fundación Juanelo Turriano. A Fundación Juanelo nos ofereceu suas descrições bibliográficas. É uma descrição sobre História da Ingenieria. Têm livros antigos de Ingenieria. Eles fazem uma descrição... perfeitamente adequada para os usuários, mas nós temos que desenvolverla muito mais. Nós precisamos insertar um nível de detalhe que seus registros originales não têm. Quando recebemos informação, depois temos que chamá-los, pedir fotos da portada, pedir mais informação para nós poder processá-la e que fique equivalente à informação que precisamos para o catálogo. Quando uma biblioteca entra em catálogo colectivo, porque se foi catálogo, porque nos entregou registros, inmediatamente o percebe. A verdade é que temos muita visibilidade e muitos usuários. Inmediatamente, começam a receber peticões. Então... Queria comentar... Por uma parte está o nosso projeto, mas, ao mesmo tempo, se transforma completamente o acesso ao patrimônio, não só bibliográfico, mas o acesso à informação, e o acesso ao patrimônio, se transforma. Concretamente, o grande impacto dos projetos de digitalização. começam a multiplicar os projetos de digitalização. E, quando começam a digitalizar, as instituições se dão conta de que necessitam informação com a que construir esses metadatos. Que para construir uma biblioteca virtual necessitas que esses livros estes descritos, que estes catalogados. Então, quando uma instituição decide que vai catalogar, subitamente necessita que esses fundos estes catalogados. Começam a necessitar que aquilo se catalogue. E, quando se calcula o custo da digitalização, nunca têm presente o custo da catalogação, que é muito alto. Então, de repente, primeiro, nossas descrições começam a reutilizar masivamente, o que está muito bem. Estão para isso, para ser utilizadas uma e outra vez. mas, eles começam a colocar em contato com nós, para que vayamos a catalogar. Nós temos uns recursos muito justos, e começam a pressionar para que vayamos a essa biblioteca a catalogar, porque querem digitalizar e não têm a que enganchar suas imagens. e também, nós não precisamos por nossas próprias normas de catalogação. com isso quero dizer, nós não vamos ir a uma biblioteca e catalogar esse, esse e esse livro, que são os que querem digitalizar. Nós catalogamos a coleção. Não sempre coincide com suas prioridades. Também passa que, aunque se cataloga com seu livro e impreso antigo, o que tem mais êxito na catalogação são os materiais especiales e as publicações periódicas, que eram materiais que haviam quedado em segundo plano. Se havia dado prioridade ao livro e impreso antigo quando, a hora de catalogar, o que realmente começa a ter mais público que são, desde logo, as publicações periódicas, que são complicadas de trabalhar e que, em muitos casos, não se haviam trabalhado, e os materiais especiales. Nos encontramos com que temos que catalogar materiales para os que nem tínhamos bem desenvolvidas as pautas de catalogação. E temos que adaptá-los muito depressa porque queriam catalogar as linhas murales das escolas secundárias, placas de linterna, materiales muito vistosos, mas que não estavam catalogados, e havia falta catalogá-los. Isto, eu saquei um pequeno mapa de, por exemplo, os projetos de 2018. Não se apresentam demasiado os colores, mas aqui está. O que temos catalogado diretamente, contratándolo nós, em uma parte. Em outra parte, o que as próprias comunidades de regiones han ido añadindo, han ido pagando eles aos catalogadores, enviándolos a as bibliotecas, o custo é muito alto, porque é o custo da catalogação de um catalogador especialista ao que às vezes tem que desplazá-los específicamente a este centro. Como curiosidade, eu saquei o Monasterio de San Villan de la Cogolla, que é um pequeno pueblo em torno ao Monasterio, e este ano, curiosamente, havia dois projetos ali. E depois, há outros que são, a própria instituição que nos oferece catalogar na nossa plataforma. que são, pois isto, na pública de Sevilla, uma questão em Oviedo... Outra das funções de catálogo colectivo que é uma função essencial e cada vez mais aposente, é o seguimento de coleções. O que acontece com as coleções? Concretamente, eu posto os exemplos dos conventos que se cerram. Por questões demográficas, a Iglesia está reduzindo os conventos. O que acontece com as coleções de patrimônio, concretamente, nós nos preocupamos por patrimônio bibliográfico. Mas, o que acontece com essas coleções? Quando os monjos, quando as monjas se vão centralizando, se nos vão levando a uns centros, porque são gente maior, muito pouca gente, e têm que atenderlos. Então, estamos tentando fazer um seguimento. O que acontece com essa coleção? Onde ha ido a parar? Por exemplo, no Riojanos, é um exemplo de éxito, é um exemplo de boas prácticas, porque chegamos a um acordo, parte foi da Biblioteca Pública do Estado, parte se foi levado, e temos podido fazer um seguimento muito bom de onde ha ido a parar cada livro. Em outros casos, as próprias ordens religiosas estão criando suas próprias bibliotecas centrales, mas há outras ordens, há outros conventos que não sabemos o que está acontecendo, e temos que averiguar o que está acontecendo com esses fundos. Então, o seguimento de coleções, em tudo, porque também há bancos que desapareceram, e tinham coleções patrimoniales, tinham fundações, mas, especialmente, em ordens religiosos, o seguimento de coleções, de acordo com o catálogo colectivo de cada comunidade, é um trabalho que temos que abordar. Por último, queria comentarles outras possibilidades que estamos esperando para difundir e reutilizar os dados de catálogo, além das tradicionais, por suposto, investigadores, exposiciones, digitalizaciones, como havíamos falado. E queria comentarles, por exemplo, uma possibilidade de investigação que me pareceu muito interessante, porque é um material muito difícil de encontrar, que são impressos menores religiosos, estampas, novenas, material, muito pequeno, que se destruiu muito, de tema religioso. Então, por exemplo, eu apresento a San Rafael e a San Roque, e o que está debaixo é o siglo XIX. Então, quando veíamos, de lo pouco que sobreviveu, veíamos as fechas, nas quais teníamos novenas a San Rafael, novenas a San Roque, formam uns pequenos grupitos ao longo do sério. É interessante, sobretudo, porque há tantas novenas e tantas estampas de San Rafael. Bueno, San Rafael protege contra a peste, igual que San Roque. São santos que protegen contra as enfermedades contagiosas, assim que, se em uns determinados anos, de repente, há muitas estampas e muitas novenas a San Rafael ou a San Roque, tem que pensar que são épocas de epidemia. Igual que se estudian as misas, quando há misas para que choque, isso te permite estudiar a situação climatológica do passado. Então, estas são diferentes formas de reutilizar nossos dados. Outra forma que exploramos é a georreferenciación da informação. É interessante, uma parte da informação mostrada sobre um mapa, para que a gente possa navegar, para que a gente não acostumbrada a buscar, em patrimônio histórico, possa navegar sobre a informação. Então, para provar que tal funcionava e que costes tinha, elegimos georreferenciar os balneários. Balneários que entre 19 e 20 producen muita informação, são muito populares e, ademais, nos permitiu tentar chegar a um público, que são os gestores de turismo. Quando alguém que gestiona, que quer difundir, em concreto, um balneário, busca material, o catálogo colectivo pode encontrar muitos livros antigos, muitos projetos sobre o seu balneário. Então, vamos explorar como se podia difundir a informação de balneários. O que fizemos? Buscar a informação de balneários no catálogo, procurar autoridades e irlo enlazando. Se tiver um momento, depois vou ensinar como funciona. Isto já está na página web, estamos vendo que tal se maneja. É um enlace dinâmico que, pinchando no balneário, te leva a informação que tem o catálogo colectivo sobre esse balneário. Um problema que temos, que não é culpa nossa, é a inestabilidade dos enlaces. Não os nossos. Nós podemos preocupar por ter enlaces estables, mas o que acontece se a instituição por cima de nós muda de direção? Por muito que se redireccione durante um tempo, muitas vezes os responsáveis políticos não são conscientes de que se mudan o nome de um ministério, nos fazem polvo. Porque todos os nossos enlaces, todos os nossos links, desaparecem. Não podemos recuperá-los. Podemos chamá-los enlaces permanentes, podemos pedir o sistema que gera enlaces permanentes, mas se muda o nome inicial, o nome do ministério, que passa com o nosso trabalho. E, por último, outro projeto que está muito inicial, é o mapa do patrimônio bibliográfico español. Queremos fazer um mapa, mas este caso seria distinto, porque vai unido a uma base de dados de coleções de patrimônio histórico. Não de bibliotecas, não como agora há diretorios e mapas muito bons de bibliotecas e de arquivos, mas um mapa das coleções desde o ponto de vista histórico. Por exemplo, para explicárselo, não sei se se vê, o Monasterio de Unclés é o Castillito. O Castillito é o Monasterio de Unclés. É um monasterio que, desde o momento, se desaportiza, seus fondos se dispersam. Essa coleção, agora mesmo, está distribuída em todos os outros centros que ven. Há partes que estão no conservador, porque tem uma coleção de música muito importante, por outra parte, há ido para a Biblioteca Nacional, por outra parte, está no arquivo histórico, um livro, por motivos que se nos escapan, há ido a parar na Escorial. Então, a ideia deste mapa seria criar uma base de dados de coleções históricas, de bibliotecas personales, de grandes figuras que se podiam dispersar ou não, ou estar em um centro, mas a ideia é que se possa buscar por a informação de procedência dessas coleções, e que isso leva um mapa explicando onde estão essas coleções agora. Isso também nos permite estudar desde o nível de coleção, desde arriba, não o livro, livro a livro, mas ter uma perspectiva de essas coleções, onde há ido a parar, em que situação estão. que, eles desapareceram de todo, como podemos rastrar-las? Também entendemos a que se pode buscar por tipos de bibliotecas, por exemplo, bibliotecas industriais, bibliotecas associadas a fábricas, a produção industrial. e, bom, estes são os últimos projetos que estamos desenvolvendo, e, só queria agradecer a sua atenção. Acho que, apesar de estarmos ligeiramente atrasados, era importante, se alguém quisesse tirar alguma dúvida por alguma questão a Israel, estão à vontade, e quem comece bem? Eu sei que estes são os temas mais complicados, mais quentes, mas, não acredito que ninguém tenha uma questão para pôr. Ah, desculpe, aqui. Está bom. Percebi, não percebi, se, nos casos que expusam que as mações, por exemplo, particulares, não querem apostar um livro, se elas são mesmo, como dizem, têm obrigação ou não? Según a lei, têm a obrigação de deixar que se catalogue e de deixar que um investigador o consulte. nunca, nunca, nunca o temos feito de forma agressiva, quero dizer, ou seja, aunque a lei lhes obriga, nunca ha habido, nunca nos hemos visto na situação de obrigar a alguém a dizer, você tem este livro, a lei lhe obriga a permitir que este investigador vea. Não nos hemos visto nessa situação e, preferimos nos não chegar a ele. Não sei se é a pergunta. é. Mas então, e se não temos o seio que essa obrigação de desviabilizar o livro, leva a que pessoas que tenham livros raros não os deixem catalogar, ou os divulguem? Sim. 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 Tem uma pergunta muito boa, é uma pergunta muito boa. A exceção de muitos membros de livros raros não estão interessados em que se sepa o que eles têm. Temos tanto por catalogar que ainda não temos chegado a buscar e dizer que eles têm que ensiná-los. Según a lei, deveriam, mas sabemos que em livros, como em todas as formas de patrimônio, há colecionistas que não querem, que não sabemos que têm ou que existem. Por lei, deveríamos poder conhecê-los e deveríamos poder catalogá-los, mas, efectivamente, há muita gente que não vai querer que se sepa que aquilo está para um determinado momento e tentar venderlo. A questão é que se tentam venderlo, sobretudo se tentam sacá-lo do país. Pode ser, pode ser um dedito, que se abre com livros igual que se abre com pinturas, mas, efectivamente, há muita gente que não vai querer, e nós não chegamos a esse momento de dizer que sabemos que esta pessoa tem uma coleção, sabemos que há gente que tem umas coleções magníficas que ainda não temos catalogado. Que no determinado momento se desprovoca, se desaborde e que a lei nos apoie, sim, mas não nos vemos, não temos chegado a esse ponto, ainda. Mais? Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel, por sua concorrência. Você disse uma coisa que eu não sabia, que o CCPB é para conservar e defender o patrimônio, não para os usuários. Também, mas o objetivo inicial era isso, era a proteção. Sim, é um inventário de patrimônio cujo principal objetivo é defenderlo, evitar que se exporte. Em alguma ocasião, nós trabalhamos com juzgados com corte legal. Quando houve uma desaparição de livros, nós buscamos em catálogo se esses livros estavam em catálogo colectivo ou não. Sim, o objetivo prioritario da lei de patrimônio é proteger, mediante a descrição e a identificação, proteger da desaparição. Nós somos países com muito patrimônio, que durante siglos não estamos perdendo os dois. Sim, esse é o nosso objetivo original. Já o sabemos, o que está inventariado é mais fácil que não se perda, não? Por menos sabemos que existia e que temos que buscar no meio. Sim, sim. Mas tenho uma pergunta, o catálogo colectivo não depende de ninguém, só para nós? Não, dependemos do Ministério. Sim, do Ministério, não toda a Biblioteca Nacional de Espanha? Não, todos os inventários de patrimônio dependem do Ministério, diretamente. Archivos, bibliotecas, museus. E no caso do Ministério da Biblioteca Nacional de Espanha, como faz a ligação dos registros por os exemplares? Quando a Biblioteca Nacional de Espanha acrescenta, aumenta seu catálogo, automaticamente há ligação com vocês ou não? Não, a história com a Biblioteca Nacional é longa e divertida. Porque, curiosamente, no siglo XVI e parte do XVII da Biblioteca Nacional, na realidade, o catálogo é um catálogo colectivo. Então, nós lhes dimos os registros. Depois de uns anos, eles haviam ido apresentando. Nós recebemos os registros. Não há um enlace automático, é muito difícil. E as descrições, sendo de alta calidad, não sempre coincide. Muitas vezes, por o que dizíamos, nós temos que ter muito bem separada a informação. O que fazemos é pedir-lhes, periódicamente, informação, e nós vamos criando-la. Mas não é muito fácil. Porque, sendo catálogo, sendo Biblioteca Nacional, sendo catálogo colectivo, há diferenças na catálogo. Também, já agora, uma coisa. Porque há um catálogo espanhol e, por exemplo, a comunidade de Itália tem o IQ, o catálogo único. Pode estar fazendo algumas diferenças entre o modo de trabalhar e o outro? Pois, eu acho que sim. O IQ mudou há relativamente pouco, me parece. É que, não me sinto muito cómoda falando de como funciona o IQ, mas tenho a impressão de que, a diferença de nós, que funcionamos bastante centralizados e depois das comunidades, o IQ está mais estruturado em torno das principais bibliotecas italianas, que vão corrigindo ao resto de fondos. É mais um acesso directo. Nós sim que vamos... Somos nós os que integramos os lotes e os que controlamos. É uma diferença de uma estrutura de funcionamento distinta. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Isabel. Vamos passar ao nosso convidado na mesma sessão, o Dr. Luís Raposo. O Dr. Luís Raposo, que acho que dispensa desesperadamente qualquer tipo de apreciação e apresentação, de todo modo, é, de tal forma, para nós, a querer dizer duas ou três coisas sobre dizer tudo o que ele fez, não fazíamos mais nada o resto da manhã. A primeira coisa é a satisfação que muitos portugueses têm de ter na direção do ICOM nacional, obviamente, porque o ICOM nacional foi, durante muitos anos, o presidente. Toda a gente conhece também, enquanto a sua ação celebrativa, persistente, enquanto arqueólogo, enquanto diretor do Museu de Arqueologia, e toda a gente também teve, de algum modo, ao longo da sua vida, disputar alguma coisa que ele tiver descrito sobre o Paulo e o Pedro. é uma figura sempre ativa, sempre combativa, na defesa do património, na defesa de tudo o que nós temos que preservar para o futuro em Portugal. Portanto, é com muita honra que hoje vamos ouvir, um bocadinho de conversar para hoje sobre estes problemas do património. Muito obrigada. Obrigada. Então, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras tão simpáticas, todos os percursos conjuntos que tivemos. Eu devo dizer, em primeiro lugar, agradecer, e dizer mais do que agradecer, que é um bom poder estar aqui hoje convosco, em primeiro de elogio das mesmas causas como os que somos do património. Muitos dos colegas, há alguns momentos, os colegas de atlanteia aos companheiros de recursos, um paininho da rua, como se dizia no meu tempo, muito francês, ainda somos francófagos, muitos demais, de novos recursos, e, portanto, é um grande privilégio, tanto mais que, enormadamente, diria, do nosso lado dos museus e da arqueologia, destes dois lados, destes sapéus que eu tenho, não é a frequente... Nós próprios nossos colegas, professos, etc. Agora tínhamos, muitas vezes, colegas da biblioteca, aqui, também do ano, até porque muitos trabalham nos museus, convidar formalmente as associações para emprego, e isso é uma coisa, uma pecha terrível, e eu fico muito grato que tenham tomado esta iniciativa. Bom, eu vou procurar, dentro deste título, que é o título genérico, fazer uma deambulação sobre questões de políticas patrimoniais, património e universidades de património, não só em Portugal, como até em geral em Europa, sobre toda a Europa, dadas as funções que agora tenho, pelo ICOM Europeu, que é o presidente do ICOM Europeu. Espero, por isso, devido mais de lá dos museus, igual a demais de museus, portanto, da arqueologia, que não seja baseado ET, extraterrestre, ou de fora do contexto, neste vosso progresso, e procurarei, com essas aproximações, dizer aquilo que eu penso pode ser útil e comum para todos nós. Nós estamos a atravessar o ano em papel do matrimónio cultural, praticamente a acabar. Devo dizer que eu represento os museus, até os museus europeus, no Comitê de Associações de Vossos da Cultura, que é o pilar da Sociedade Civil, da Organização do Ano Europeu do Património Cultural. Em Portugal, temos um excelente obissário, ou é assim, no capítulo dos países europeus, que é o doutor Guilherme Oliveira Matias, um imbeato do governo, um doutor Guilherme, e, por isso, em Portugal, parece ter visto muito atividades, com o seu prestação que está projetado, do Ano Europeu do Património Cultural, que isso há até excessivamente. Muitas que têm os cilindros da União Europeia, não sei, portanto, não tem nada. Mas, por isso, temos fome. E, talvez, para poder começar esta melhor apresentação, pensei eu, é com um pequeno vídeo de um minuto, dois minutos, sobre quanto foi lançamento desta União Europeia do Património Cultural, da União Europeia, o que é o património cultural na Europa, o que é o património cultural que nós esperávamos. E, portanto, esta grande diversidade deles vão das pedras mudas, digamos assim, até às gentes, às pedras vivas, utilizar aquilo em baixo, até o espinho, ou seja, tudo é património cultural. No fundo, aquilo que nos possa individualizar, nos possa individualizar e dizer, nós, e este nós, que pode ser nós, do nosso bairro, até pode ser nós, do nosso continente, temos algo que nos individualiza. Isto é um património cultural, portanto, são campos imensos. diria que isto é uma melhor unidade a um celular para isso, mas não nos deveria deixar de um exato ali. E depois, se quisesse ser mais, ali, caro, mais analíticos, nesta abordagem, encontraríamos uma imensa... cadastro, tampão… Pitão… não sei porque é que este, Pedro Márcio Sérgio, ado, trás… E encontraríamos uma impensa listagem, possível, de campos, consequences, por aí, vide… natural e natural, material e imaterial, móvel e imóvel, monumental e monumental... Eu percebo quem, por exemplo, Um pequeno, grande, reinventado, esta questão aí em relação ao património também é um tema de grande atualidade, depois as tradicionais distribuídas, diria assim, para várias especialidades em que se divide o património, desde o ecográfico, que porventura é o mais abençoado atualmente, até o artístico, natural, o ecográfico, arquitetónico, patológico, geológico, paleontológico, etc., património muito largo, legalmente, protegido, portanto, por a lei, seja por um sistema, por um évio, por um inventário, seja por uma classificação, e património não tutelado legalmente, património público, património privado, etc., etc., etc. Portanto, estamos perante um campo imenso e, talvez, a primeira impressão que eu gostaria de recordar às políticas que estamos aqui, trata-se de chover no olhar, aliás, para o mundo daquilo que ele possa, por exemplo, a lei de chegar, da mal, mas para outros mais novos poderá aparecer, é que é o próprio aconselho de património cultural, é o aconselho profundamente democrático, em cada país, e em Portugal é uma invenção da democracia. Devemos ter consciência disto. Eu não sou nada o maximalista, querendo alforo regimes, mas o termo, e as palavras significam as coisas, significado, significante, o termo, parece que na primeira vez, em Portugal, meses, meses, seis meses antes de 74, em 25 a 25, é preciso ver que, portanto, é um conceito, portanto, é um conceito, não os cumpridos, evidentemente, mas portanto, o conceito cidadão, na própria região de Portugal. No caso do Antiguares, particularmente, temos uma história que nos destina, em muitos aspectos, neste aspecto, da democracia e do mantenimento, porque fomos, tradicionalmente, até no terceiro momento, no país de alfabetos, e de alfabetos, em geral, com operações absolutamente esmergadoras, negativamente, como se dá sentido, muito comparado com outros países europeus, não sei se lá atrás, ou não, talvez não, mas, por exemplo, à altura da República, três partes da população portuguesa eram alfabetas, quando na Finlândia, na mesma altura, mais de metade já se deveria escrever. Em viagem do século XX, nós não tínhamos, ainda, a cerca de metade da população de alfabetos, e na Finlândia eram só 10% de alfabetos, e por aí a forma. E depois, portanto, a democracia, mesmo quando existente, foi sempre, sobretudo, a democracia de hiperialites, de Portugal, de figura do século XX, é característica, no final do século XIX, de quando tudo aquilo que se passava, muito velho de passe, dizia que o caso não era o Estado do país, e podemos dizer que era um regime burocrático, com tal altura, enfim, das cortes principais. Os movimentos associativos, infelizmente, também foram ao corpo de hiperialites, ao longo de toda a história portuguesa, e isso depende-se com o anarfabetismo, ou com aquele afastamento simultaneamente atávico e caustico do povo, relativamente às helízes, e, talvez, temos a pretensão do imaginário, isto só é muito ao contrário há pouco, como antes haverámos algumas décadas, com o regime burocrático, e a prova disso foi o movimento das sucessões de peso do património, para centenas do nosso país, no final da década de 70 e 60 anos até, no século passado. E muitas delas, de facto, muito populares, os sucessos que queríamos virar uma hora, etc., que desenvolveram um componente também de liderança para o património cultural, que foi verdadeiramente a primeira vez em que o país, ao nível mais popular, sentiu o tema do património. Ainda assim, tivemos, evidentemente, na Azteca Coisa anterior, já importantes momentos de brilhante díceme, de sucessivo e defesa do património, desde os combates do janeiro colar, evidentemente, até ao brado nacional, no país, na sequência do património, na banca do património, na banca do património, e, portanto, todas essas, que são escalões, talvez lá atrás da seveja, não é diferente do aquilo, mas que vai com pontos altos no associativismo português. Na Primeira República, mais um novo passo importante, o associativismo patrimonial português, é a altura em que seguiam mais associações, sem ser a entidade democrática, sem ser a entidade atualmente, seguiam mais associações que fez o património. Muitas vezes conhecíamos mais nos castelos, nos palácios, enfim, as associações são muitas. Diz-lhe também, acendidos aos meus, que este interesse do património, esta república, como a república toda ela, foi feita ao segundo palégrafo, na expansão do palégrafo. Depois, é na Primeira República que no plano do património há políticas consistentes, interessantes, como seja a dos museus regionais. Alguns tinham sido utilizados em termos final da monarquia, mas é como é que regularmente se desenvolve, e são grupos do país. E também, como já disse, são as associações patrimoniais, desde o que é a Liga dos Castelos de Polarias, em Tareia, em Porta, etc. Depois, quando entre os carros, temos um grupo de chamada democracia orgânica, que não é democracia, como digo a nada, e há uma definição muito grande do grupo associativo de defesa do património. Embora, quando iam existir, as chamadas coleções da arte e arqueologia, que são os próprios, portanto, os carros principais, que eram aliados, que eram aliados, os presidentes de Câmara, não eram eleitos, e é preciso isso lá que tinha que ser, por acaso já se esqueceu. Mas havia, de facto, dependendo das terras, sempre uma boa gente, bons homens, homens bons, e, portanto, dependendo das terras, havia sempre, e havia, e houve, grandes e importantes movimentos, muito centrados nas figuras das coisas da arte e arqueologia, em defesa dos mais patrimoniais. Finalmente, temos, então, o período que vivemos atualmente, a democracia, o movimento das associações de defesa do património, do património e, depois, agora, para a maior organização do património e 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 do património. A Constituição Democrática de 76, que já não é que existe, mas preferida sobre os tributários, é muitíssimo enfática na questão dos patrimónios, a defesa do património. Há mesmo um artigo, que é o artigo 78, que ainda hoje é um artigo fundamental de referência na consideração do património e do património e do património, o fruto do património e do património e do património e do património, e uma coisa que também é uma característica única que o nosso país vivemos, digamos, do contexto das democracias e do património, não falo tanto dos ativos dos países socialistas, que é diferente, mas do contexto do património, é o direito ao património, como o direito da ação popular. Ou seja, ainda hoje na lei, existe a lei da ação popular, que tem como um anticlimém com um pequenos possibilidades ação popular no património virtual, a defesa do património popular. E é muito preocupado, infelizmente, neste direito de ação popular, o metafismo do nosso contrário, e deveria ser mais usado, e ultimamente, assim, mais usado com associações, os géneros, as nossas, possivelmente, em defesa de casos de ataque na versão, a património virtual, sejam o deitar abaixo, o deitar abaixo, o deitar abaixo, o deito vício, ou, ao contrário, a construção de qualquer tráfego, de uma barragem ou de cinco, se considera imprópria, a construir aquele muro, etc., etc. Portanto, este direito de ação popular pode ser exercido, com grandes vantagens, inclusive, muito financeiros, porque, desde que a entidade que envolve tem legitimidade para o efeito, todas as associações com os patutos que têm a defesa do património popular, tem legitimidade legal para o efeito, e dispensa de determinado custo das judiciárias, e, mais que a dizer, mesmo, dentro da causa. Lamentavelmente, tem havido, nos últimos até anos, ou mais da década, já neste momento, diria, desde o início, no século XXI, uma redução muito importante para as leis tepáticas, que começou a ser construído, desde o século XXI, até ao final do século XXI. A constinção de conceitos superiores, desde logo, o Conceito Superior de Bibliotecas, o Conceito Superior de Aquiles, o Conceito Nacional de Direitos da Altação, o Conceito de Cruzeiros, e a criação do Conceito Nacional de Cultura, isto ao nível da influência da sociedade civil organizada, junto dos decisões políticos, que há também outros planos desta regressão, o Conceito Nacional de Cultura, que na realidade, e que não está insistentemente, digo o que sempre que posso, é uma caricatura de democracia. Reparem, hoje em dia, nós temos um quadro que publiquei no Rádio Público, já há uns anos atrás, onde analisa a composição das diferentes secções do Conceito Nacional de Cultura atual, que resulta da reformulação de 2013, onde nós especificamos que, nas diferentes secções, com exceção do cinema e audiovisual, onde a maior parte dos dos membros que ocupam essa secção são realmente independentes do Poder Político, em todas as outras secções, a maior parte dos representantes ou são, por inerência de funções que ocupam por uma grande escala, ou por nomeação local de Estado Central ou Estado Local, ou por nomeação corrompimental. Ora, é evidente que, quer os que são membros dessas secções com inerência do cargo que ocupa, quer que os que são nomeados, ninguém põe que elas sejam as pessoas com maiores capacidades e conhecimento, e, no fundo, intimamente, o senhor que começou a análise das dossiês, independentes. Obviamente. Isto é, como tudo, desde o tempo romano, a mulher de César não vai estar sincero. É preciso parecê-lo. E, de facto, um órgão que é suposto ser a unição da sociedade civil, junto do Governo, junto do Governo para expressá-lo, doçá-lo, os sentimentos, as opiniões, das especificações de cada área, das áreas da sociedade civil organizada em cada área, para ajudar a melhor defender as políticas governativas, não ser como boa expressão, principalmente, em maioria, por pessoas independentes, é uma caricatura da democracia completa. E a maioria das das secções é a mesma do patrimônio arquitetónico e arqueológico, onde é residual que são situais os membros dessa secção, que realmente são independentes. Por exemplo, indicados por uma associação, os arqueológicos portugueses, ou por isto, ou por entidades independentes, e também as universidades também, porque houve aqui as universidades com a entidades independentes, ou a Igreja. Também houve outras dimensões importantes na regressão das políticas governativas na última década, ou mais década, duas décadas, quase, em Portugal. Os regimes voluntariado e o Senado Cultural não são vistos, desde o final do setor passado. A política de gestão dos museus, e os preços de entrada dos museus, teve um recém de processo imenso. Só, atualmente, este governo, recolocou na agenda questões de possível maior autonomia na gestão dos museus, regressando, muito timidamente, muito timidamente, a algumas das práticas que já houve no passado. E depois, há agonias e instituições fundamentais da cultura, porém, na área do património cultural. Desde... Eu tenho mais estímulo, mas na prática é como se não existisse quase, não é? Penso também em rede de turismo e bibliotecas, também, está a viver em maus momentos, mas não conheço um centro entre essas pesas, não é? Mas há, evidentemente, dois exemplos, dois práticas. Por exemplo, de redes. Eu sinto o nome do celular da rede do Românio, que é, para mim, um excelente exemplo do caso da rede, da organização em rede de monumentos numa região, e, neste caso, muito através das sinergias entre as esquemas principais das autarquias de toda a região envolvida. O próprio aparelho do Estado também roubou bastante, e eu tenho vindo, ao longo destes últimos tempos, a denunciar isso em inúmeras ocasiões, e eu sempre posso. No caso concreto dos museus, falando, um pedido que é muito... Pode faltarem só 25 minutos, diga, mas eu sei que nem faltar mais. No caso concreto dos museus, agora falando, contribuindo o mais conhecimento técnico na área dos museus, para reflexões que possam ser interessantes também, para todos, em conjunto com vocês, na passagem específica. Bom, a primeira coisa devemos pôr a questão do que são museus. Em Portugal, já vamos ver, existem cerca de 150, 151, para ser mais exato, museus atualmente reconhecidos como museus, integrando a rede portuguesa de museus, ou seja, com sistemas de certificação e validação próprios, e depois existem certamente 600, que, à volta dos 600, que se chamam museus, que podem ser aceitos pelo museu, com uma malha mais larga, e não com os critérios mais extintos da rede, porque são museus. E, depois, existiram próximos 2 mil coisas que também têm o meu museu. Ao contrário do que eu e alguns outros defendemos, quando se fez a Lei Quadro dos Museus Portugueses, que ainda continua em vigor, e continua a ser um texto absolutamente fundamental para nós e a referência. Ao contrário do que eu, nessa altura, defendi, que o termo museu devia ser marca registrada, como farmácia, ou como universidade. Não é qualquer pessoa que abra uma boutique e põe o nome de farmácia pelo que a Lei não permite. Eu também entendia que isso em museu devia-se fazer. Só devia-se poder utilizar o termo museu, desde que fosse validado pelos serviços de Estado competentes essa resignação. Mas isso não está na Lei, foi considerado como baseado avançado à realidade social, e, portanto, qualquer entidade, qualquer pessoa pode abrir a garagem, ou não abrir, ou só com muita possibilidade de uma garagem de coisas velhas e dizer que é um museu. Mas, de acordo com a definição do ICOM, o museu é algo mais complexo. Devo-vos dizer também, pelo vosso conhecimento e, digamos, reflexão como não, que a definição do museu está atualmente em discussão do ICOM, a nível mundial. Tem-se feito, talvez já centenas, de debates por todo o mundo sobre o conceito museu e a definição museu. Não sabemos ainda se em Kioto, no próximo ano, em Agosto, que se tem no próximo ano, em Kioto, no Japão, quando for à Assembleia Mundial do ICOM, se vai votar uma nova definição ou não. Pode ser que não. porque as tendências que se estão a ver no Livestado para alterar a definição atual são muito opostas entre si, ou em sentidos completamente contrários. Dou-vos um exemplo, que é básico para nós atualmente o museu. O museu, como diz a definição, começa por dizer a definição do ICOM, é uma instituição sem fins lucrativos. Isto é contestado por grandes correntes da museologia atual. Sobretudo nos Estados Unidos, em certos tigres asiáticos, também em alguns países de leste europeu, é contestado. Estou convencido que o ICOM se vai manter com esta caracterização, mas, e a seguir esta, vem muitas outras depois. Portanto, o museu é uma instituição sem fins lucrativos, de caráter permanente, outra coisa que é contestado. Qualquer destes temas é como ser discussão. Uma instituição mesmo, dizer ou não, ao serviço da sociedade, do seu desenvolvimento, é aberta ao público. Isto é a natureza do museu. Depois, a função, adquirir, conservar, investigar, comunicar e expor. O alcance, matrimónio, humano, matrimónio, material e imaterial, da humanidade e do seu ambiente, e as finalidades e educação, estudo e doente. Uma das, talvez, acrescentes que se possam essa próxima definição do museu para incluir, que, claro, relativo no consenso, que eu verifico, e, claro, atualmente venho, é acrescentar a questão do empoderamento comunitário. Não só o nome institucional, serviço da educação, do estudo e do cliente, mas, também, do desenvolvimento comunitário e da capacitação comunitária. As funções tradicionais dos museus, que continuam absolutamente válidas, e espero que continuem sempre. O justificador de memórias, como futuro, o curador de memórias e o divulgador de memórias. E, depois, digamos, o que eu tenho que chamar, os três pilares em que acentam os museus. Que é o pilar da investigação, o pilar da conservação, e o pilar da educação e disseminação, ou divulgação, se se quiser. Sem qualquer deles a ponte cria. A investigação dos museus é a porta de entrada, aquilo que transforma o objeto como uma peça de museu. é o racional que a investigação permite que opere essa transformação. Sem investigação, não há verdadeiramente museus. Tal que é uma investigação, como eu não tenho visto, se vocês puderem ver, uma investigação com características aplicadas, com características especiais. A conservação é o pilar central dos museus. É, talvez, o menos visível, mas é o mais importante dos museus, é a conservação, é o desejo, um bocadinho quimérico, a utopia, de transferir o lugar para o futuro, a área eterna, daquilo que recebemos do passado. E depois, também não haveria museus, se não houvesse uma componente dos museus de contato com a sociedade, com o público em geral, a educação e a disseminação. É claro que, um destes pilar pode ser maior ou menor pela expressão, conforme cada museu concreto. Agora, não é aceitável que não exista de todo na aula dos museus. Então, aí, o museu tem que ser museu no conceito global da instituição. Os museus, portanto, existirem, e serem museus, têm que ter coleções, têm que ter instalações adequadas, têm que ter capacidade de preservação das coleções, e têm que ter necessidade de valorização e mediação, e de mediatização das coleções. Depois, têm também que ter, de acordo com o quadro dos museus, aqui um plano mais operacional, como instituição organizada, quadro pessoal, orçamento, e direcção técnica, qualificada e independente. Nenhuma destas coisas, os museus do Ministério da Cultura agora não têm. Ou melhor, alguma tem, que é a direcção técnica qualificada e independente, mas, infelizmente, já há deitores. Depois, começámos a construir em Portugal a rede portuguesa de museu, continua a ser o mais exitoso projeto de cultura do Portugal Democrático. Para mim era, como jovem, nos anos 70, 80, era uma utopia completamente, eu diria impossível, passadas duas, três décadas, houvesse praticamente uma biblioteca que era do Conselho no país. Mas uma biblioteca, não é o Conselho livre. Ora, o termos conseguido fazer isso é um efeito absolutamente extraordinário no nosso país, e é o Domingo da Cultura o único onde se levou consistentemente uma política através dos governos todos, de todas as orientações, da fila para a vida. E nós temos o modelo das bibliotecas como o nosso modelo de referência para criar a rede portuguesa de museu. Intercambio de gerações, integração de programas sociais, troca de experiências e formação. Houve muitos, chegámos cerca de 40 minutinhos, etc. acabaram. E o último, digamos, quase adobres definados da rede portuguesa de museus, fomos sempre assim, uma hora mais lamentável do que me lembro da minha vida profissional, de sermos todos chamados a Coimbra. Nós não, eu, não éramos no museu. É a mercadoria sempre nesse ano. Este programa de apoio financeiro aos museus, que eram pró-museus, eram só os museus que não pertencessem à precessão central do Estado. Portanto, eu fui, enquanto membro da equipe da rede portuguesa de museus, até a reconfissar, fomos todos chamados a Coimbra para assinar protocolos de apoio a museus, um pouco portugueses, e viemos todos embora sem assinarem, sem nada, porque não faltava dinheiro. E as pessoas fizeram viagens para museus, depois, na minha vida, que o mesmo assinário recebeu o cheque. Desde aí para cá, acabou o pró-museus. Hoje, são 150 museus que fazem parte, e ainda há uma atividade, não quero dizer que não haja nenhuma. É a mínima, a perspectiva básica, é organizarmos outros cursos por ano sobre temas específicos. Depois, nessa altura, estava-se a pensar a passar para os museus da rede tlática, como arqueologia, ou rede geográfica, ou Algarve, ou museus de Algarve. A rede de museus está no seu estilamento que deixou de, praticamente, se envolver nisso. Mas, esse, digamos, essa dinâmica continuou, e hoje em dia, existem várias redes, sobretudo geográficas, caráter geográfico, ou temático, de museus. Portanto, houve dinâmica social que se continuou a desenvolver até hoje. Bom, eu vou passar a alguns rapidamente estes slides agora, que era uma recordatória, digamos, de permanente estado de crise dos museus. Que eu gostaria que fosse visto, mais em geral, uma crise, mas uma crise no sentido positivo do tempo. Ou seja, é das crises que se desenvolvem novas abordagens da realidade. Não só dos museus, quanto outras áreas do património cultural. Há as crises médicas, no caso dos museus, a primeira, nas origens, o museu, como a Casa das Coisas Velhas, das Coisas Velhas, as coisas que foram escolarizadas e inúteis. Autores de pré-revolução francesa, realistas, diziam que as peças, que as que se guardaram em museus, perdiam todo o seu significado, deixavam de estar nas caças regionais onde eram usadas e sendo servidas nos jantares com aquela casa de se jantar, com aquela porcelana, etc. e, portanto, havia uma nova apropriação dos objetos que os desvirtuavam e os tornavam outras coisas. E isto, temos que conhecer que é mudado. Agora, não quer dizer que fosse pior do que era antes, mas é verdade. A incorporação nos museus, como suponho que um livro que sai na biblioteca de um autor que o feriu toda a vida e depois vai para uma biblioteca, há uma trans... estou dizendo aqui um termo darwinista, do início do Darwin, uma transmutação. é outra coisa. Passa a ser outra coisa. Embora o objeto material lhes possa ser o mesmo. Depois, há as crises clássicas dos museus economiais, o armazém das pilhagens. Vai desde os frisos do Parterra às coisas mais recentes, do Iraque. E há este... Há quem hoje em dia estava outro órgão no dia, esta questão colonial e, portanto, os museus com sentimentos de culpa, terem sentimentos de culpa. Hoje estamos a viver muito o debate se deve ver ou não em Portugal, o Museu dos Descobrimentos, a própria palavra Descobrimentos, etc. Claro que isso discute entre académicos ou entre profissionais e entre uma intelectualidade, porque os empresários eles sabem bem o que querem fazer e no Porto fizeram o Museu dos Descobrimentos e, portanto, desde o Clássico, a Schmoller, até a todos os outros conhecemos, até o Britis, etc. De tal modo, um tempo das musas como uma instituição de circuitadores, discursos de poder, muitos artistas do século XX, vão meter fortemente o museu, apontar-vos a dizer não aos museus, sim ao vandalismo. o museu, portanto, como a instituição protótipo de discursos de poder e de, portanto, ofensa à dinâmica social e, depois, há as crises iniciais que responderam como os museus, diversificando-se. Não haver um museu mas muitas formas poderais de ser museu. Quanto à função social, quanto à propriedade, quanto à comunidade administrativa, quanto ao âmbito geográfico, quanto à amplitude temática, quanto à natureza das coleções, quanto à natureza os museológicos usados. Hoje em dia, temos os chamados museus tradicionais, os novos museus, os ecomuseus, os museus virtuais, os museus de polo-nucleotos, etc, 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 etc. E é tão bom a explosão do museu, do museu, da origem àquilo que o Apelic já evocava, ouça a palavra museu. E encontramos que está do lado. O Museu do Chocolat, da Bélgica, o Museu do Whisky, da Escócia, o Museu da Cerveja, da Lisboa, o Museu do Ramón do Presunto, em Madrid, que são, no fundo, lojas. não só museus. E cá, temos, o Museu da Vida de Cristo, que já é fechado, portanto, em Fátima, e que era, de facto, basicamente, uma venda de produtos, e de figuras de zero. E temos, atualmente, muito flujente em Lisboa, o Museu das Coisas Doces. E para a inglesa, que sempre atraem mais uns por isto, em Maravilla. O Museu tem existido a tudo isto, e continua a existir. Mas há crise ainda mais agora, do presente e do futuro. Uma delas é o Museu do Museu, do Museu de Espartamento, não é? Museu do Rampago. Museu do Rampago. Museu do Rampago. O Museu do Monte, que toda a gente, ou muita gente, uma parte das pessoas que não conhecem bem o assunto, que consideram como um Eldorado na Terra. De modo nenhum. A experiência do Muganaim tem sido, agora já passou tempo suficiente para mostrar, que tem sido muito mais negativa do que positiva em termos dos museus e da própria desenvolvimento e da equilibração cultural, e da competência cultural da população da Muganaim e da região. Basta dizer que, por exemplo, o Muganaim é visitado por mais de um milhão de visitantes. O Museu de Belas Artes próximo é visitado por 5 meses menos, 260 mil pessoas. Mas, em termos relativos e absolutos, vai muito mais população vulganame da região envolvendo ao Museu de Belas Artes do que o de vulganame, que é sobretudo turistas e sobretudo para ver o edifício, que é um marcador urbano, tanto como tudo o que vai estar dentro. Estes museus, o outro desafio com que estamos confrontados é a tal cultura dos eventos. E agora se fala muito, e que eu não utilizo jamais o termo, porque evento é um termo latino que significa uma coisa diferente de evento em inglês. E nós estamos a adotar o inglês para designar evento. Isto que estamos aqui a fazer não é um evento. O evento é o acaso da Lua, o nascimento do Sol e são eventos. Portanto, esta é a cultura dos eventos, como agora se diz, e as instituições blockbuster são outros dos grandes desafios que põem a causa ao Conceito do Museu. Põe por muitas razões, está aqui uma referência bibliográfica, as multidões, o custo também do Conceito. Há todo um conjunto de razões que são mais negativas do que positivas do Conceito de definição blockbuster. Não tenho tempo aqui para desenvolver só como um problema que se coloca para os museus. Isto conduz a caja, reconhecidamente nos museus e nos museus atualmente no mundo, um certo claro estar. Hoje os museus, como diz Jean-Claire, hoje os museus enfrentam as perspectivas mais desenvolvidas e mais ridículas. Os valores identitários, culturais e políticos são caminhos mais esquecidos. Estaremos a caminhar para uma maior unidade dos museus em entrepostos, onde se podem obter mercadorias apenas. Ora, não nos podemos esquecer que a missão principal do museu, como dizem um dos mais fundadores da moderna museologia, o primeiro presidente do ICOM, nos anos 50, no século passado. A missão principal dos museus, o sucesso do museu não se mete pelo número de visitantes que ele recebe, mas pelo número de visitantes aos quais ele assinou alguma coisa. Esta é a missão principal do museu. Bom, depois há a última que eu vou terminar, porque o senhor não é muito mais, talvez aqui mais para apresentar, a última das crises com que estamos confrontados, em que eu penso que esta é muito comum a todos nós. A do digital no mundo, a crise do material no mundo da era digital. Esta questão é uma questão muito séria para nós nos museus. Não porque nós, obviamente sejamos contra, se eu até deixo o texto, o digital, e use as tecnologias digitais, no contrário, temos que tirar o maior partido delas. E o maior partido delas, não sei se tem tempo de mostrar ou não, não é o mais evidente. Não é na radiatização, não é fazer espetáculos, luz e sons nas exposições. Isso não é o maior partido do digital nos museus. É mesmo para o inventário das coleções. Mas é um desafio muito grande. O Herto Eco, num texto absolutamente notável, onde fala na viagem à América profunda que ele fez, refere como, entre São Francisco e Los Angeles, viu, não sei dezenas, de repetições da Última Séia de Cristo. O quadro do Maracos, ao lado de dentro, tem muitíssimas formas diferentes. Em figurinhas de barco, em neon, em quadro, mas a boiado, que é a última série, não era absolutamente expressiva, com acender e apagar, enfim, viu tudo e mais alguma coisa. E, em alguns casos, ao lado estava o quadro original reproduzido com a fotografia feminina, e de preferência à preta e branca, para não competir com aquilo que era apresentado. Portanto, esta ideia do pastiche, do fake, do falso, da reprodução animada, o mais possível eclatante, digital, é uma das questões que nós temos, e que se arrisca a fazer perder aquilo que está a dignidade desde o início do século, ao começo do século passado, início do século XX, entre outros, por o Benjamin, o Walter Benjamin, como a aura do original. É claro que eu, para mim, na minha geração, do ponto que nós trabalhamos todos, mesmo os novos, continuamos a achar que nada sobre o futuro original. Mas será que os nossos filhos, netos, bisnetos, e aqueles que não têm práticas de hábitos culturais, deveres originais, vão de um dia, um próximo, um futuro próximo, ainda estão sendo extensões entre originais e cópias, e sentir o modelo íntimo, íntimo, não vem de ninguém outra de nós próprios, para vermos o original? Não sei. E é um desafio público que está por nossa frente, que eu acho muito importante. Agora, que temos que usar novas tecnologias do digital nos museus, tem? Reparem este, por exemplo, como digo, já não é para os espectáculos luzes e sons, mas para, verdadeiramente, investigação, apoio à investigação, inventário de coleções. Reparem, por exemplo, este exemplo da Tugetti. Espero que passe. Venha! E isto já se começa a fazer, vou terminar então, se deve estar no limite, já se começa a fazer, mesmo não isto exatamente, mas coisas do GEC, certamente cada um de vocês, as vossas instituições já têm experiências, podiam transmitir e acrescentar o mesmo capo, e com meios relativamente com textos. Reparem, isto é a capa de uma publicação pequenina, baratilha, que até para oferecer, e nós há pouco tempo editámos no Museu Nacional da Arqueologia, no projeto europeu que estamos envolvidos, que é sobre museus comunitários. Uma pequena, não é isso aos tipos, não, uma pequena apresentação de uma dúzia de casos selecionados por nós, de museus comunitários portugueses. É uma publicação de 30 páginas, pequenina, modesta, mas que é trabalhável, através da realidade aumentada e do scale coach, de uma forma tal que é verdadeira uma biblioteca completa e videoteca. Reparem, em algumas páginas, sempre que aparece um simbolozinho junto a uma imagem, como aquela senhora ali em baixo, que é do Museu de Ribeira de Pena, o utilizador, com a sua aplicação gratuita, no iPhone, no iPad, no seu teléfono móvel, fica fixa à imagem e descer cadeia de conteúdo. E as mesmas coisas que é repórteres, claro. E este conteúdo, por exemplo, neste caso, que se se carregasse ali, dizem-me que diabos, este conteúdo... Então, era um vídeo com a senhora a explicar como é que trabalhavam a língua, etc. E, portanto, podem-se fazer exposições como esta, muito interativas, com que arrequeltos no chão, que se pode apontar para o chão, que se pode apontar para as paredes, o que se quiser. As próprias maneiras de expor as peças podem passar... Bom, acho que fico por aqui, porque não sei o que a máquina dispõe. Não sei do que é que apareça o vídeo que estava previsto. Portanto, basicamente era isto que eu vos tinha para dizer. Só vai se deveria desenvolver mais em termos de políticas atuais e da situação concreta que estamos a atravessar, quer na Europa, quer em Portugal, em termos de políticas do patrimônio portópolis, a Europa, o que não tem se possa ser importante. Mas, para não vos maçar mais e recumprir o tempo, por já fiquei por aqui. Muito obrigado. Obrigada. 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 Queríamos mais tempo, mas não há. A missão da situação do património na Europa, no nosso mundo, que é o mundo ocidental. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para o autorismo de uso. Aproveitem agora ou torem-se para sempre? Obrigada. 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 Muito bom dia. Pregama-se-la as futuras palavras. Eu queria-lhe perguntar que papel poderão ter as bibliotecas escolares na captaincação de novos públicos para os museus. Bom, tecnicamente, não tenho conhecimento técnico suficiente para poder responder, diria até nas mães gerais, a escola, começando com a escola em geral, é evidentemente um elemento absolutamente essencial nas questões de património cultural e com os seus também. Nós, por exemplo, no Museu Nacional de Arqueologia, como eu fui diretor, criámos e continuamos a existir com dezenas de escolas por meio de convinas, daquilo que chamamos de clubes de arqueologia das escolas, normalmente professores, como outros, que se reuniram em torno do tema de arqueologia. E depois o museu, o Museu Nacional, tem uma plataforma onde quer os conteúdos produzidos com esse clube, quer os doutros, podem ser publicados, e alguns desses conteúdos podem ser, por exemplo, exposições, até podem ser simples, não é? A questão das bibliotecas escolares, evidentemente que é uma das fundamentas fundamentais, porque, por exemplo, muitos destes escolas, não é? A questão das bibliotecas das escolas, porque as escolas, muitas vezes, eu também fui professor de biblioteca, professor de ensino preparatório, secundário, a biblioteca zero, eu penso que continuam a ser quase que a única oásis, a ferramenta de oásis cultural, patrimonial, cultural, que existe na escola, muitas vezes, e portanto são a tradução local mais privilegiada para esse tipo de abordagem. Mas a sua pergunta permite-me também fazer outra referência que eu recebi lá nesta minha apresentação, mas não queria deixar de me votar, porque eu sei que é muito polémica. E sem muito polémica, nós devemos confrontar com as polémicas para, como digo, das crises polémicas, dos status de desconforto, sair a novas possíveis plataformas de novos confortos. E que é a questão da escola, da biblioteca escolar e da biblioteca até em geral, virazia, na relação com os museus e com os arquivos e com outras instituições de memória e de cultura em geral, em termos de sinergias de trabalho mais próximas umas das outras, não é? Como sabem, existe desde mais há duas décadas esta parte, o acrónomo inglês, que é o D.A.M., como um conceito de trabalho cooperativo em conjunto entre estas atividades, que começou por ser basicamente ao nível das ferramentas, por exemplo, as bases de dados internotáveis, a capacidade de linguagens que pudessem ser compreensíveis e transferíveis de umas para as outras instituições, e que têm evoluído e evoluído a pontos que neste momento, em alguns casos, vai ao ponto de mesmo, limite oposto a este, fusões, fusões orgânicas, até. E isso, entre 8 e 80, há muito espaço intermédio, e claro que temos aqui território, terreno, de grande, eu lá comentava aqui, já ouviu com o Silvestre, eu dizia isso muito fugiriamente, nestas minhas funções de circulação para a Europa, devo dizer que estou bastante apreensivo sobre a evolução, em muitos domínios, da Europa, e não falo da Europa, só da União Europeia, embora essa seja aquela que, na primeira fase, mais me preocupa, falo da Europa toda, porque o ICOM, aqui o presídio, o ICOM Europa, é como for-se por cerca de 50 países, do Atlético aos Rurais, a Europa de gol, e mais do que de gol, porque inclui a Azerbaijão, ou inclui Israel, por exemplo, na nossa organização. Portanto, e eu estou muito preocupado, porque já a União Europeia, o jornal Estados Unidos mostra isso, e então para fora da União Europeia, e mais ainda, sobretudo a leste da Europa, está muito na Polónia, por exemplo, está muito, digamos, na ordem do dia, na voga, a ideia de que o Estado tem de se retirar da sociedade, o mais possível, dar espaço para a sociedade se poder desenvolver a própria, segundo as leis do mercado, e estas ideologias ultra-liberais, que estão a tomar conta de grandes partes da Europa, não nos iludamos, têm também as suas consequências na área do património cultural, das bibliotecas, dos arquivos e dos museus, e então acontece, eu tenho visto, e vi na Polónia, vi na Hungria, vi em vários países, situações com as boas, outras mais, para tudo bem com estas pessoas, em que numa determinada vila pequenina, ou até a aldeia, e é preciso ver que no caso dos museus, diferentemente das bibliotecas, nós, a maior parte dos museus que existem na Europa, não é nem as cidades, nem as vilas, é aldeias. Não nos iludamos, aquilo que faz o povo dos museus da Europa não é o Louvre, não é o British, são os muitos, muitos milhares, dezenas de milhares, de museus, que existem nos mais pequenos lugares, e no Beijos. E nesses lugares onde existia o museu, muitas vezes existia também a biblioteca, sobretudo a leste, nos países leste, porque havia hábitos de leitura bastante intensa, ora, retirando o Estado, o Estado omnipresente, da sociedade, tem conduzido aí a situações dramáticas, dramáticas, em que estas instituições do Estado ficaram sem suporte nem financeiro, nem anímico, nem político, respaldo político, nem nada. E isso tem conduzido a fusões. Fusões que nos casos são muito baixas porque se perde a expertise própria de cada um dos campos. é fundamental quando há uma fusão que se mantenha na biblioteca, bibliotecária, com os especialistas na área, na área dos museus, um museólogo, etc., portanto, as várias, que se mantêm os especialistas de cada uma área, pelo menos, não sei, se for uma coisa muito pequena, pelo menos um de cada, se for uma coisa muito pequena. E isso, por questões económicas, muitas vezes, não é garantido. E isso é dramático. Mas, noutros casos, isso tem sido possível garantido e dá origem a renovar configurações que, muitas vezes, têm ação espaciais, no sentido do último convento, de várias valências, ou um antigo, ou um quarteirão de artes que foi todo rearranjado, um de banho para ter os vários, a biblioteca, o arquivo, o museu, etc., e mais umas do que isto. Parece-me que é o futuro. Ou, no lado bom da fenda da estrada, não no lado mau da estrada, que é o de, e eu tenho teorizado isso em termos das forças de Sistema Federal com o Glam Plus, Glam Mais, que é o que tenho visto já em alguns países europeus. É, por exemplo, neste complexo, que se tem a biblioteca, que tem o arquivo, que se dá, por exemplo, para consulta do médico da ortopedia, que vai uma vez por grande, porque é a aldeia. O que tem é o centro postal para todos os dois foram fechados. ou que tem o aconselhamento fiscal, ou o posto de acesso à internet da aldeia. Portanto, esta ideia de fazer confluir para um todo onde é fundamental que se mantenha a expertise própria de cada canto de estrelas. Sem isso, nada feito, meus amigos. Mas desde que isso seja garantido, um todo integrado com a rede de serviço público, sobretudo em ambientes como do Estado, de questões ideológicas de sociedade, ou económicas, ou o que quer que seja, e que eu não tenho a sua posição, eu estou a mim, as ou o que eu não gostei destas ideologias, mas não me bato com a cabeça da pele, não digo que não existem. Existem, e visualmente, admito que em certas situações de crise económica, ou o que quer que seja, até nós temos que dar soluções para a situação de desamparo social onde os nossos povos vivem e com esta debilidade do Estado. Portanto, é um tema que eu tive de desenvolver, mas que não tenho deixado de focar aproveitar a sua deixa. Muito obrigado por ela. Obrigado. Serão as duas questões mais só por causa da pandemia? Queria perguntar, queria que nos falassem um pouquinho da situação dos profissionais, dos museus. Portugal é conhecido por ter bons técnicos na área dos museus, na área das bibliotecas. A imprensa, lembra-me de resolver, muitas vezes a imprensa refere-se a isso, mas parece-me que continuamente tem havido uma grande desmobilização. Os profissionais sentem-se desmobilizados, e a conjuntura também faz com que isso venha a acontecer. e eu queria perguntar, nós aqui ontem tivemos uma discussão sobre quem é que é, a nossa associação, quem é que abrange, efetivamente, quem são os profissionais das bibliotecas, os arquivos. Queria perguntar, se essa mesma discussão, existem museus e como é que se dizem neste momento os profissionais dos museus? Como é que se dizem, como é que se dizem, qual é o lugar deles, com o que é que está a acontecer? É uma excelente e grande pergunta para responder a minha tarde e vou responder-me brevemente e dizer o seguinte, primeiro, os profissionais, no caso dos museus, nós acho que temos realmente excelentes profissionais, só que o problema é que são os cada vez meus. No museu, até dizia também, como eu estava a jantar, o museu que eu dirigi, quando entrei como diretor, tinha cerca de 60 trabalhadores, quando sim tinha 40 e atualmente são 30 e o meu colega que me sucediu diz que tem no mapa que ele controla assim quantos têm sido eles a reformarem-se e não dá grandes entradas, três ou quatro, entradas novas. Portanto, o problema sobretudo é a falta de pessoal e ato geracional, que é terrível para os museus. Depois, a qualificação, sobretudo dos novos, é excelente, tem havido uma grande, mas muito diferente no sentido de modo teórica falta ex-a-prática muitas vezes, o que se cumpria por as razões que eu acabei de indicar antes, mas muito boa. Agora, quem é profissional do museu? É um tema muito complexo. Eu, no ano passado, em Paris, promovio um debate, por exemplo, na escola de formação de grandes quadros da administração pública francesa, um debate com a Conferência, um debate europeu sobre o que é ser profissional com o museu hoje em dia. E o tema aí está muito mais ligado para as pessoas das novas profissões e do outsourcing e do outsourcing em museus. Por exemplo, um designer que trabalha, ocasionalmente, para um museu é um profissional do museu. Um arquiteto, etc, etc. Ou só é um profissional do museu aquele que está, no seu horário, dentro do museu. Aí está um tema muito complicado, onde há diferentes, e entre cada vez mais os museus de coloem ao outsourcing. E, portanto, essa questão coloca-se. Segunda questão, nós atendemos em Portugal quem decide, no caso da melhor organização que ele pertence, no ICOM, quem decide, quem é, e um profissional do museu para poderes de pertencer ao ICOM, é a Comissão Nacional, não é o ICOM Central de Paris. E, embora, se há alguém no ICOM, possa recolher para Paris. A última decisão final, é que o ICOM Central do ICOM, não sei se há algum, que já vai organizar algum caso, mas, normalmente, não vai. É a Comissão Nacional. e o critério que eu já recebi, que continuei, e que os atuais continuam, certamente, é considerar que é profissional do museu, o trabalho dos museus, e aqueles que particularmente possam mostrar que é um parte da sua ocupação profissional é o museu, é o trabalho dos museus, mesmo estando fora dos museus. Agora, outra questão, não têm que ser licenciados em museologia, nem por mais ou menos. Nós, no ICOM, não precisamos dar isso nem aqui em nenhuma parte do mundo. Primeiro que há muitos pensam a isso que é a formação de museologia específica. É isso não dá, porque a formação de museologia é muito variável. No nosso país ainda não temos cursos de museologia totais, em pós-graduações. Talvez, fiquemos aqui que eu defendo para o modelo, de resto. Porque eu acho que a primeira competência para um profissional de museu é conhecer as coleções do seu museu. E se ela está da arqueologia, é conhecer a arqueologia. E depois, claro, tudo o resto vai para quem sair para estar no museu. E isso, na minha opinião, deve ser dado para uma pós-graduação e não licenciatura de base. Porque a licenciatura de base em áreas a ser deste tipo de culturas não configura que nós no ICOM não temos muito apreço, que é do gestor cultural. Agora, tipo isto, no ICOM, nós aceitamos como profissional de museu, qualquer profissional que ama em museus, o Água. A senhora de limpeza. Por exemplo, outra associação que isso em Portugal, são museus, que há bom, não é assim. só aceita até com as superiores, com pessoas com formação superior. Portanto, há aqui um leque variado de discussão que podemos ter. O seminário só fala com esta temática sobre. uma questão muito simples, mas acho que eu falei à perto é que nós temos vindo a assistir movimentos contra o histórico, aparentemente a esta matéria das galerias, etc., e dos equipos, dos museus, com toda a indicação até da utilização do acrónimo em inglês, do clã, porque nós começamos por ter uma ideia da banda larga e a banda larga acaba por nos trazer aqui, e a experiência portuguesa é também particularmente interessante, muito e prazer, que necessariamente, quando quis desenvolver trabalhos efetivos de cultura e de património cultural, teve a necessidade de claramente estabelecer nas suas áreas de intervenção. Eu isso acho que é uma riqueza do ponto de vista até conceptual relativamente a estas matérias, ou seja, não é pela comportamentação de maneira nenhuma, é pela forma de colaboração efetiva de se encontrar e hoje as tecnologias até nos permitem exatamente avançar neste nível, mas é claramente desistido, porque isso é um empurricimento da defesa do património cultural a este tipo de funções. Nos casos, na área das bibliotecas e dos artigos, mesmo internacionais, têm sido particularmente desastrosas em grandes países. Eu vou pensar, por exemplo, no Canadá, em que é o isento mais acabado em que está a minar toda uma área importante de trabalho, quer na área dos arquivos, quer na área das bibliotecas e, em Portugal, globalmente, também, exatamente, porque não se resiste a esta forma de lidar a hegemonia de pensamento, que não é uma hegemonia de pensamento por via da cultura e do património cultural. Tem, efetivamente, de ver com outros valores e outros valores mais de carácter, eu diria, econômico ou economicista. Eu estou totalmente de acordo com isso. Signoramente, a Estado que tem exatamente, eu tenho, é sempre posse e eu não posso, tenho pronunciado contra este monstro administrativo completo que é a Direção-Geral de Património Cultural, que é um fóssil sem capacidade de atuação porque é demasiado vasto. Essa repartição em diferentes institutos das diferentes áreas do património cultural, eu defendo e continuo a defender completamente. Mas uma coisa é o aparelho de Estado Central e as grandes instituições em cada uma das áreas, outra coisa é a da almeiazinha, a situação de um terreno real, pequenino, criador de país onde, provavelmente, nem no nosso caso é possível ter instituições separadas completamente com a serviço que é dos céus, etc, etc, e não desprezo muito mais ainda. Muito obrigada, eu acho que poderíamos estar aqui há muito mais tempo, agradeço imenso. Mas antes de saírem, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que até à uma da tarde agradeciam que fossem confirmar a vossa participação amanhã em todo o programa cultural, e isto para a organização dos caminamentos, não se esqueçam se não nos chegam amanhã e não tem lugar. A segunda coisa é que tradicionalmente fazemos uma fotografia em conjunto e convidávamos agora na escadaria antes de chegarem com o coffee break a reunirmos para fazermos a nossa fotografia típica. Muito obrigada aos nossos palestrantes, muito obrigada a todos vocês, peço só desculpa para ser tão mal moderador e são pais a nossa fotografia e a nossa fotografia obrigada. 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 Obrigada.